Calvin Katar, um dos maiores pesos pena em atividade no UFC, com 1,80m de altura e 1,82m de envergadura, cortou um dobrado ontem à noite no segundo Fight Night realizado na Ilha da Luta. Mas também interrompeu a ascensão meteórica do havaiano Dan Ig, que vinha de seis vitórias consecutivas, incluindo aquela bem contestável sobre o Edson Barbosa. O finalizador de Boston se cimenta no topo da categoria até 66kg, mais precisamente na sexta posição do ranking, mas agora também não tem mais pra onde correr. Ciente que daqui pra frente a sua bucha de canhão já tratou de mirar no campeão pra ver se corta aí um atalho, abre aspas. Eu sou um problema e esses caras no topo estão começando a entender que terão que lidar comigo. O campeão sabe disso. Ele não quer desafiantes? Não tem ninguém mais pronto do que eu. Sou o único a me manter ativo em 2020. Disse ele que, de fato, já fez duas lutas desde maio. Acontece que ele ainda tá meio distante de um Tyroshot. Vai precisar de pelo menos uma ou duas boas vitórias pra chegar lá. E o ranking não mente. Tudo indica que Qatar na próxima rodada já vai ter que segurar um pepino enorme. Digo isso porque simplesmente não há outra opção tão viável quanto o ex-campeão Max Holloway, também havaiano. Sim, fiz um vídeo essa semana sugerindo que o abençoado fosse atrás de uma luta divertida no peso leve pra reaquecer seu nome. Mas a possibilidade dele querer continuar com 66 quilos e tentar mais uma corrida rumo ao cinturão, enquanto ainda é jovem e consegue realizar o corte de peso, é grande. E aí temos os seguintes cenários. Zabit Magomed Sharipov, que passou raspando pelo próprio Qatar, vai se encontrar com o Yair Rodrigues, o Pantera. Zumbi coreano também só aguarda a chance de deixar a Coreia do Sul pra poder medir forças com o Brian Ortega. Atrás do Qatar no ranking, José Aldo Júnior e Frank Edgar agora são pesos galo. Ryan Hall já topou luta com o Ricardo Lamas e Dan Iggy, Jeremy Stephens e Shane Burgos já perderam pro Qatar. Sobrariam então, além do Holloway, o Arnold Allen e o Josh Emmett. Mas aí acho que o Qatar merece uma moral. Seus dois últimos adversários eram menos ranqueados. Pra que pegar um terceiro se ele tá despachando esses caras? E também não acho que a oportunidade contra o Zabit Magomed Sharipov foi desperdiçada. Ele venceu o terceiro round e ficou bem claro ali que o russo, mortinho, mortinho, estaria completamente enrascado se fosse uma luta de cinco rounds. Então é ele ou ele, Max Holloway. Aliás, a primeira luta do ex-campeão que não vale cinturão desde junho de 2016. Não quer dizer que seriam três rounds, claro. Aliás, o ideal é que fosse main event de um Fight Night pra podermos ter cinco. E vou dizer uma coisa pra vocês. É uma luta complicadíssima pra ambos. Qatar é um dos pouquíssimos maiores do que o Holloway nessa divisão. Tem exata mesma altura e envergadura superior. Também não cansa, é extremamente agressivo. E se não tem o boxe, o par de mãos no mesmo nível, diversifica mais com cotoveladas e chutes. É claro que Holloway seria favorito. Mas pra mim é um duelo equilibradíssimo. Talvez 55 a 45. E essa situação ilustra muito bem como o peso pena acabou virando um verdadeiro tanque de tubarões. Com caras muito grandes no topo. Esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual acho que José Aldo, a essa altura do campeonato, tem que se manter como peso galo. Aqui você tem o campeão Volkanovski esperando. E três casamentos que podem muito bem produzir o desafiante número um. Porque se o Qatar nocauteia o Max Holloway, fica muito difícil negar a ele o Tyro Shot. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva para o Calvin Katar? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje foi dia de rodada dupla no sexto round. Também falei sobre o Checheno radicado na Suécia, Hansat Kimaev. Que parece igualzinho o Habib Nurmagomedov, o mesmo jogo. Só que ele é peso médio. Estreou no UFC tirando onda. E é bom ficarem de olho nesse rapaz. Vai aparecer aqui em cima. E aqui embaixo, vou deixar a resenha de ontem. Em que eu recalculei a minha projeção de campeões brasileiros dentro do UFC em 2020. Porque a coisa está feia. É só clicar nesses dois links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.